Palmeiras perca hoje a diferença... Mandei lá pra frente, viu? Eu vou cair! Não, que tu deu esse passe porco, esse passe dispossente, que tu, um filho de uma puta, que custa 5 milhão de coen. Eu não jogo mais! Internacional só pode fazer 9 e era o único que podia tirar o... Joga pra mim, hein? Joga pra mim, toca pro pai! Toma! Eu não sei marcar mais, mano, essa porra. Título do Palmeiras. Agora o balão pro... Também no cu. Acabou a bônica, meu irmão. Pintona de fica... Jogo de colo também. Ih, que goleiro da porra pra se arrombar, meu irmão. Na área técnica... Olha, prenda! O caba tá vadio, meu irmão, que isso? Na área demarcada, pontilhada, é onde ele não fica. Não, goleiro, não sai de gol não que eu vou fazer gol, goleiro! E é foda, esse cara quando avança, ele é diferente, meu irmão, ele tem um toque sutil. Isso aí, ó. Fala baixo e respeite o capitão. Olha o Dudu, saiu do gol o goleiro pro Dudu fazer um. Mas que dito, velho! Goleiro filha do uma puta, meu irmão! Goleiro bocha do caralho! Ei, que isso, rapaz! Caralho, meu irmão. Eu manjo demais, cara. Eu sou bom pra caramba. Que por sinal, eu sou o melhor. Diga-se de passagem. Essa estrutura, então eles estão vendo o jogo em... Vai, vai, vai! Oh, não, 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 não! Um telão, olha o cruzamento... Vai dar tempo. Deu não, hein? Ó o cabalão, cabalão, cabalão! O cabalão é onde, meu irmão? Sai de perto que quando ele pega, ele é a obra, hein? O meu trabalho é fazer gol, o meu trabalho é fazer gol! Ah, passou a bola por todo mundo, acabou! Rony, gol! É gol do Rony, é gol do Rony, é gol do Rony! O cabalão, cabalão, caralho, meu irmão! Diga a posição, filha da puta! De novo esse cara? Vai tomar no cu, velho! Esse cara, de novo, tá me seguindo, velho! Só tem tu aqui jogando, né, velho? Tem outros caras, não? Três chutes, três gols, mano! Vai se fuder, meu golheiro! Não fez uma defesa no jogo! Você, imbecil, não fez o seu papel! Aí pra dentro! Posso jogar? Posso jogar ou não posso? Ou eu joguei seu agora! O fome que você errou é que o cara sempre cria uma esperança... Uma falsa esperança, na verdade! Você acha que vai conseguir ganhar? Mas você não vai ganhar, velho! No fundo, no fundo, você sabe que não vai ganhar, velho! Tudo funciona com esse cara! Esse cara é foda! Ele é diferente, velho! Tudo com um viado funciona! Nunca vi uma porra dessa, não! O jogo não é difícil! O jogo é mal feito! Tem o diferente de ser difícil e de ser mal feito, tá ligado? Vai pegar? Pega aí na minha giromba! Eu não tenho ele! Não, é foda! Um goleiro desse é melhor deixar desprotegido! Um cara com menos um, porra! Também não é assim, não! O negou, não! Aqui é só a conta zero que tá bom! Pô, fodeu! É isso aí! É melhor entregar o controle, dizer que ele é o soberano e acabar com o jogo! É boooooooool! Boa! Isso, fofo! Gameplay! Ganhamos! Ganhamos! Foda-se! Isso! Ganhamos, porra! Ganhamos! 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 Tchau!